O Bicho no Bicho do Bicho É isso um bicho, enfia no bucho, bicho O cercado é um luxo, mas essa vida é um bicho A armadura de bombeiro é rodízio de carne Mas se a Amazônia é queimada, não dispara o alarme Não entende, não sabe que filho levou o boi Bota a culpa no governo e traz filé pra dor Pra depois levar a sua vidinha de sempre Pagar de concurseiro pra virar tenente Mas não invente opinião se nem sabe do assunto O defunto no teu quarto agora é teu presunto Eu presumo que também faça piada de loura É uma caminha e não, é tua manjedoura Que vai te cercar, te alimentar em vício Te diplomar com pedigui pra te deixar omisso Ouriço de castanha, grudo polarinho Confumida top e presta a ponta do focinho Faz carinho no animal que ele até se sente De cordão pingente, parece até que é gente Enferno no bicho, bicho, esse bicho é o bicho O bicho no bicho do bicho É o bicho Que que isso bicho, enfia no bicho, bicho Cercado é um luxo, mas essa vida é um lixo Enferno no bicho, bicho, esse bicho é o bicho O bicho no bicho do bicho É o bicho Que que isso bicho, enfia no bicho, bicho Cercado é um luxo, mas essa vida é um lixo Toma bicho do bicho com massa especial Chá de chicória, bubuia com um pouco de sal Leva um animal pra passear lá nos bilhares Metido a besta, becado por lá, tem as milhares Nos ares do manauara, shop vai se distrair Esquecer que a tua raiz veio da panaíce O que alimenta por aqui é dega Bernardino Ou a sobra da feira, cebola e pepino O penino dá no meme, é todo saco de babugem Na verdade, por instinto, muitos sílodes Você não muda se tu usa lupa, tilibis Ou se do cento é trinta, conta tua calça, diz No fim de tudo a tua carne, eles vão enlatar E pendurar tua cabeça na parede do bar Transformar uma mentira em verdade intensa Que índio não tem sangue, que animal não pensa Enferno bucho, bicho, esse bucho é o bicho O bicho no bucho do bicho, é o bicho Isso bicho, inferno bucho, bicho O cercado é um luxo, mas essa vida é um lixo Geralmente os problemas psicosomáticos São oriundos da cultura de massa Você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Difundidos pelo circo midiático E está contribuindo com sua parte Geralmente Para o nosso belo quadro social Em mentes estáticas O cercado é um luxo, mas essa vida é um lixo